Pessoal, eu vou contar um pouquinho da minha história em cirurgia guiada. Eu trabalho com implante, a primeira vez que eu vi implante foi em 1998. Foi a época que eu comecei a implante. E de lá pra cá a gente vem trabalhando implante já de diversas formas e sempre de uma forma muito empírica, sempre de uma forma que não tinha grandes resultados. O mais legal da cirurgia guiada é que depois que eu comecei a fazer esse tipo de cirurgia, que é a cirurgia guiada que é atual hoje, claro que ela evoluiu muito desde quando eu comecei a fazer até o que ela é hoje, eu cheguei à conclusão que a cirurgia guiada já estava na minha rotina clínica mesmo antes de ser a cirurgia guiada de hoje. Então a gente tem que entender, se você hoje faz implante, se você já faz implante há muito tempo ou começou a fazer agora, você já faz cirurgia guiada, só que você não sabe disso. Mesmo que você não faça cirurgia guiada da forma que você faz hoje. Você já faz cirurgia guiada da mesma forma que eu descobri que eu já fazia cirurgia guiada. Só que eu só fui descobrir depois de muito tempo. Por quê? Toda cirurgia de implante, independente se ela é um, dois, três, quatro, cinco, dez implantes, ela é uma cirurgia guiada. Ela é uma cirurgia guiada. Só que ela é guiada por quê? Toda cirurgia guiada, implanta odontia, ela é guiada por um planejamento reverso. Então, toda vez, lá atrás, no início da implanta odontia, quem aí faz há mais tempo, fez uma cirurgia de implantes baseado, vamos retornar aqui, o paciente chega e você faz um modelo, um enceramento diagnóstico, isso já é uma cirurgia guiada. O que a gente faz hoje é transformar tudo que a gente fazia lá atrás numa cirurgia high-tech. A gente vai utilizar recursos, diversos recursos tecnológicos, de escaneamentos, exames radiotomográficos de altíssima qualidade, para que a minha cirurgia, ou a sua cirurgia, ela se torne mais precisa. Isso é o mais importante. Então, você já faz a cirurgia guiada. Você que já faz implante, você já faz a cirurgia guiada. Você não sabe disso. Então, a ideia é transformar a técnica que você já usa e melhorar isso também, através de vários recursos, seja ele tomografias, quer dizer, são tomografias, e modelos digitais, escaneamentos. Então, a cirurgia guiada de hoje é uma cirurgia, na verdade, é uma evolução da cirurgia que você já fazia lá atrás. Da cirurgia guiada lá atrás. Ela já é uma evolução. Você ia lá no iniciozinho, moldava seu paciente, fazia uma moldeira de acetato e operava. Já era uma cirurgia guiada. Só que agora, a nossa cirurgia, ela se torna mais precisa. Porque nós temos ferramentas, nós temos kits cirúrgicos, nós temos ferramentas que tornam a nossa cirurgia mais precisa.